Centenas de católicos acompanham a benção dos santos olhos na Catedral da região metropolitana de Manaus. Escritor, poeta e professor Tenório Telles vem a Manaus e fala sobre a primeira Bienal do Livro na capital amazonense. E ainda nesta edição você vai aprender a preparar um filé de pirarara, uma boa opção para variar o cardápio da Sexta-feira Santa. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. O tempo de jejum penitencial começa hoje para os fiéis da Igreja Católica. É o símbolo da espera pela ressurreição de Cristo. Na manhã desta quinta-feira, a Catedral da região metropolitana de Manaus recebeu centenas de fiéis para a celebração da benção dos olhos santos. De tradição familiar católica, a aposentada Cátia Vasconcelos faz questão de acompanhar todos os rituais da Igreja, principalmente os da Semana Santa, pois para ela é um momento de renovação da fé cristã. Com certeza. Até porque Jesus foi ungido, né? Assim como Dona Cátia, centenas de fiéis foram à Catedral de Manaus na manhã desta quinta-feira para assistir a celebração de benção dos santos olhos. A missa é uma das mais concorridas desse período de Páscoa. Trata-se da benção de olhos utilizados pela Igreja Católica nas celebrações de batismo, crisma e unção dos doentes. O óleo principal que nós usamos é azeite português misturado com perfume, aqui na nossa região, com pau rosa. Então é o símbolo da alegria. Isso aparece também na Bíblia muitas vezes. Além dos óleos, a celebração é também um momento de reafirmação da fé e do serviço sacerdotal. Todo o clero da igreja se reúne para renovar as promessas feitas no dia de ordenamento dos sacerdotes. A benção dos olhos santos é uma tradição que remonta ao século IV. A quinta-feira santa marca o fim da quaresma e início do jejum penitencial, quando os cristãos se colocam em vigília à espera da ressurreição de Cristo. Nós iniciamos hoje à noite com a missa da ceia do Senhor, a Páscoa. Vamos começar a celebração da Páscoa. Então vamos lembrar aqueles acontecimentos. Jesus na última ceia, quando instituiu a Eucaristia, foi na sexta-feira quando foi condenado à morte, morreu por nós, foi sepultado. No sábado ele ficou sepultado e do sábado para o domingo ele ressuscitou. Então essa é a nossa Páscoa, é a passagem da morte para a vida em Jesus Cristo. Na programação de amanhã, a Catedral realiza às sete horas da manhã a adoração eucarística e às nove horas a tradicional via sacra. A celebração da Paixão do Senhor será às três horas da tarde, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Logo depois, às quatro horas, tem início a procissão do Senhor Morto, que segue até a Catedral de Manaus. No próximo bloco, entrevista com Tenório Telles, o escritor, poeta e professor de literatura, fala da nova fase em São Paulo e da realização da primeira Bienal do Livro em Manaus. A gente volta já. Após 16 anos à frente da coordenação editorial da Livraria Valer, o escritor, poeta e professor Tenório Telles deixou o cargo em dezembro do ano passado, morando em São Paulo. Ele agora coordena um projeto ousado da editora para o lançamento dos primeiros e-books sobre a Amazônia. Em passagem rápida por Manaus, o escritor concedeu entrevista à nossa repórter Lucy Rodrigues e falou sobre essa nova fase da carreira e da primeira Bienal do Livro em Manaus. A Livraria Valer foi o lugar escolhido por Tenório Telles para receber a nossa equipe. Em meio a tantos livros de escritores amazonenses que ajudou a lançar, ele fez uma avaliação dos 16 anos de coordenação editorial e disse que a mudança foi necessária. Há momentos da vida que nós precisamos ter coragem de mudar a caminhada da gente. E eu penso que a despeito de toda a ansiedade que eu vivi até aqui, os medos, os receios, eu estou convencido que eu tomei a decisão certa. Agora, Tenório coordena um projeto para o lançamento dos primeiros livros digitais da Amazônia. E é preciso se adaptar a essa mudança trazida com as novas tecnologias. Nós estamos testemunhando um momento histórico, as pessoas nem se apercebem disso, que é a mudança de suporte. O livro como nós conhecemos, esse livro em papel, esse livro impresso, ele tenderá, nas próximas décadas, a ter uma redução significativa no seu processo produtivo. O que vamos ter daqui para frente é um crescimento constante, exatamente dos livros nesse novo formato, que é o formato do e-book, o formato virtual, vamos dizer assim. Então, isso é irreversível. Com mais tempo para os projetos pessoais, o escritor anunciou ainda para este ano o lançamento de mais dois livros, um de crônicas e outro de poemas. O de crônicas vai se chamar renovação, já está pronto, estamos concluindo essa parte de revisão e até julho ele será lançado. O de poesia está me dando um pouco mais de trabalho, porque são textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos e alguns já não estou mais satisfeito, então estou trabalhando na revisão e vou preparar para o final do ano. Tenório também elogiou a realização da primeira Bienal do Livro em Manaus, marcada para ocorrer de 27 de abril a 6 de maio no Estúdio 5. O evento vai reunir 60 expositores, 40 autores e espera receber mais de 200 mil visitantes. É um evento que ajuda a construir a subjetividade da sociedade e das pessoas. Então, está de parabéns o governo do Estado pela realização deste evento e por honrar esse compromisso que assumiu com os livreiros e editores de Manaus há uns três anos. E para terminar, já que a gente está falando de livros, eu quero terminar com Castro Alves, já que esse é o momento da Bienal e dos livros, quando Castro Alves diz no seu belo poema, O Livro e a América, Veja a seguir, pirarara recheada com torre de banana é a receita que sugerimos a você para esta Sexta-feira Santa. Quer aprender? É só a instante. São cerca de 2.500 espécies de peixes na região amazônica. Dessas, há mais de 100 possibilidades de consumo. No entanto, apenas 8 estão entre as mais consumidas, como por exemplo, o pirarucu, o tambaqui e o tucunaré. Mas com tantas possibilidades, por que não variar o cardápio de vez em quando? Essa é a proposta do chefe de cozinha Ney Agostinho, especialista em gastronomia amazônica, que preparou uma receita com filé de pirarara. A pirarara é um peixe de couro encontrado nas bacias amazônica e do Araguaia Tocantins. Ele chega a atingir 60 quilos e um metro e meio de comprimento. Pesquisador de sabores da região amazônica, o chefe de cozinha Ney Agostinho desenvolveu uma receita com filé do peixe. Depois a gente vai fazer aqui uma receita diferente. A pirarara é um peixe delicioso, um peixe com uma textura fantástica, mas que ainda não tem esse hábito de se consumir a pirarara. O fator cultural é atribuído ao baixo consumo da espécie na região amazônica. E uma lenda indígena explica um pouco da rejeição dos ribeirinhos pelo peixe. De acordo com a crença de algumas etnias, quando o índio morre, ele vai para a grande maloca, que é o céu. Ao chegar lá, se não tiver espaço para ele, ele retorna para a terra e renasce no rio na forma de uma pirarara. Os índios não comem a pirarara porque podem estar comendo um parente. Isso é uma coisa muito sagrada para eles. E parte dos ribeirinhos, dos nossos caboclos, acabaram incorporando isso. Por isso se consome tão pouco pirarara hoje. Mas é um peixe muito saboroso, né? Que dá várias receitas. Fantástico, uma textura muito boa e com preço bom também. Por exemplo, aqui tem um quilo de pirarara, dá para fazer para uma família de quatro pessoas que comem muito bem. Para fazer a receita do rolê de pirarara recheado com uma torre de banana Pacovan, você vai precisar de um quilo de filé de pirarara, um limão, sal e pimenta branca moída, 400 gramas de requeijão culinário, 200 gramas de camarão tutoia ou avião, 10 castanhas picadas, cebolinha, coentro e salsa picados, 2 bananas Pacovans, 400 gramas de queijo coalho e palitos de dente. Você vai começar limpando a peça e cortando em quatro filés grandes. O segredo, segundo o Ney, é temperar o peixe na hora. Então um pouquinho de limão, agora um salzinho, pouco sal, pimentinha branca agora, para dar um toque de cozinheiro, né? Para o recheio, em uma tigela misture o requeijão, o camarão, a castanha e os temperos verdes. Então ele vai ficar uma pasta, com uma textura legal. A gente vai rechear. Recheie todos os filés e reserve. Agora é hora de aprender a montar a torre de banana com queijo. Então eu estou pegando a banana aqui, vou abri-la, tirar a casca. Para ficar bem legal, eu vou botar a banana, boto o queijo e vou cortar do mesmo tamanho, para ficar bem legal. Boto a banana de novo, aí o queijo, e aí fecha com o queijo em cima. Depois de tudo pronto, unte uma assadeira com azeite de oliva e leve os filés e as torres de banana ao forno. O tempo médio de preparação é de 20 minutos. Então agora ele já assou, está pronto, deu o nosso tempo, agora é só, tirar o nosso filézinho. Monte os pratos colocando um rolê e uma torre de banana. Você pode decorar com requeijão quente e pimentas. Se deu água na boca dele. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri